Cuba enfrenta as maiores manifestações em quase 30 anos. A ilha, que sofre com embargos econômicos dos Estados Unidos, isso já há décadas, sofre também com uma baixa cobertura vacinal, uma dificuldade de controlar a pandemia e uma inflação altíssima que faz com que os cubanos não consigam comprar itens básicos até da alimentação, tem uma situação política e social bem complexa. Vem com a gente assistir e escutar ao podcast Pare o Mundo, que eu quero saber, do Jornal da Band.